Vamo que vamo família, segunda rodada da Dream Cup Primeira partida, então vamo que vamo naquele pique Sonidade total, lembrando que a STS tá em primeira no campeonato Juntamente aí com a Go E mais que aí boys, é a Go e que aí que tá em cima? Olha a tabela, boys Não, eu vou ficar mudo, é nice É nice Vou olhar de qual último? Qual fez já com o tipo diferente novamente Eu vou olhar os últimos mano Eu vou olhar Game Over N1 Meu Discord cai bá FD e God, fechou? Os primeiros colocados é STS STS com 154 pontos Segundo colocado PM Com 114 pontos Terceiro colocado Game Over STS, PM, Game Over rapaziada Então já anota aí família Que vai ser insanidade total família Vai ser insanidade 2 2 2 É o mesmo sistema que o nosso Que o do Scamp Cavett joga Só que em vez de ser multiplicado por 10 Tô dividido Vamo que vamo família Já tô telando com a Caboclo, só fala se tiver trocação Caboclo Tela qualquer um Já teve gente que pulou A Luz Grande tá indo Sky Naquele pique Gu, Chefão Sky e Argonaut A STS ainda tá no avião Nog já pulou também Tá indo Fields Calde diferente aí rapaziada A STS tá no avião também Muita gente pulando Brasília Nossa Coisa Coisa rara hein rapaziada A STS não Caiu Brasília Eles tão indo Central E parece que foi muita gente Com eles ABD Dev Query aí Calfixa Mas a APM já tá indo Marble mano Provável teta aí PM e B4 daqui a pouco God tá indo Ford FD Brasília N1 Tá Brasília parte de baixo Game over Thamon House E é isso rapaziada Vamo subir aqui mano Vamo ter lá Coffee aqui Também tá na parte de cima Da Brasília mano Provavelmente vai tretar hein rapaziada Provavelmente já vai começar a treza daqui a pouco Luz Grande tá tranquilinha STS tá caindo agora aqui Query Ih STS e BD mano Cadê BD? STS e BD pro... Já? Squad 5 e... Squad 9 Squad 5 e Squad 9 Squad 5 e Squad 9 APM meteu o pé Meteu o pé Deixa eu telar aqui a BD Pra ver qual vai ser Dois squads aqui rapaziada Já tão rushando aqui no surita rapaziada É o squad inteiro que tá aqui na garagem E o cara tá sem arma O cara passa sem arma O Vral tá indo atrás dele Dispaz 12 E o Vral vai matar ele O Vral tá indo seco Com o sangue nos olhos rapaziada É STS versus BD Eu acho que já caiu um Não O cara deve tá um tiro mano Só que... Eita Olha! Mas ele foi... Caiu rapaziada E já foi finalizado Foi o Kill 1 da STS E quase que ele deu aquela foguinha insana rapaziada Quase que ele deu aquela foguinha insana Agora a BD já tá marcando aqui Mano eu acho que... Ih! Já tem o flukeado aqui Acho que eles já viram no container E os... Os caras da STS não vão fugir É o fixo que tá ali atrás do... Do lugar 1 da BD Do coisa E já caiu um da BD Foi o Papa Kill que caiu O Vral já tá com o gel Tá salvando O Lu King tá aqui De MP40 fazendo a contenção Surita derrubou mais um Surita derrubou o Pro E o Papa Kill caiu novamente rapaziada O Papa Kill tá miado Surita finalizou o Pro Mano aqui... Ué de faca Aí trolou Lembrando que a STS é o time que tá aí primeiro aí no campeonato rapaziada Começar morrendo assim não é nada bom pra eles Nada, nada, nada bom O cara fugiu acho de carro véi Foi isso mesmo alto? Ou não? Não, ele tá correndo muito Não, tá ali na frente, tá ali na frente correndo É um cara sozinho Tô telando o Surita aqui O Surita que já matou dois da STS Vai atrás do terceiro E ele eliminou o terceiro Nossa, o Surita levou os quatro rapaziada Hashtag Surita mito A B4 iniciou bem a partida Aquele pique Fazendo quatro... Oito pontos aí já né Então vou telar aqui a Koffer Que já tá... O Japa veio aqui no trailer Tá de corretinho Vamos na God Vamos na God Corre pra God God dando rajadão aqui mano É o squad da... Da ST... Da STS não Da Los Grandes O Pedro tá rajando muito mano Tem um gel só com três caras Então o Pedro tá rajando, rajando, rajando E continua rajando o Pedro Acho que acabou a bala Ih, tomou flanqueadão Olha o gel O gel de segundo O moleque é pro player Já pulou Deu dois capas de MP40 O menino mito Já finalizou um E tão ruxando E tão ruxando E tão ruxando nele Caraca o Pedro tá sozinho ali em cima rapaziada Se o Argonaut pular a casa é uma dosada só hein É uma dosada só E ele não viu Ele cai... Nossa, o Pedro vai cair Eita, que bugadão foi esse? Derrubaram o cara do morro Só sobrou um mano Provavelmente o confronto aí ó Game over PM Ai, o Pedro caiu Mas caiu lá embaixo Nossa velho Ele tomou metade do dano de queda aí velho Game over PM trocando Calma Daqui a pouco eu vou lá Treta que tá insana O Moreno já deitou mais um rapaziada Agora o Yagami vai ruxar hein O Yagami tá ruxando O cara vai salvar? Ainda vai salvar? Não acredito Vai tentar salvar rapaziada E vai tomar um flukeadão Yagami tá de MP40 Tá ruxando Já abriu mira Deu dois capas Deitou o primeiro Agora só tem o que tinha caído Dá um tiro É É God Elimina a luz grande aí rapaziada Agora bora lá na PM PM E game over né Alto? É A PM já recuou já O Alto já passou a visão Vamos ter lá game over aqui Strong Elton Jordan E o Will 1077 Omito Então aí já tem o full 3 Full 4 Cara e full 3 Mano Game over tá com o loot muito bom rapaziada Game over aqui é um time muito forte Já tão com o loot aí Fullzão mano Tão muito bem na partida Se souber administrar aí mano Vão dar trabalho rapaziada Vão dar trabalho Vão ter lá N1 aqui E a Fantasy Death botou as garotas pra jogar aí rapaziada Stephanie Bia Lara E Bonnie aí As garotas tão aí representando a Fantasy Death Naquele pick Aguat tá aqui Em Forge ainda PM tá tranquila Lutinha no Marble Stick, Siegel e Gert B4 Tá por onde? B4 Já subiu meter vila Vai descer golf depois Vão ter lá aqui a S rapaziada A gente ainda não telou a S Os Mitos Prince Lucas Kawan Black N44 E a Soares Os Mitos Ah esse que tá aqui Costa Central rapaziada Tão perto Mais ou menos Mais ou menos A Efe aí Que faz Gasfera Alan Deus E o Chefe Lançaram sério hein rapaziada Ó Line do HS Só os Mitos SS tá com menos um aí Tá chegando em Brasília Porém tem mais squad em Brasília hein mano Tem mais squad em Brasília Coff tem Brasília também A Nog tá aqui Perto de Mon House Tão tranquilo Ó Coff lutou o Filch Depois subiu o Ilha Loucura A Coff? É eles Ah E o Lu King matou Matou uma das garotas mano Vamos ter lá o Lu King Ô Nossa velho ó Galera ó Só pelo loot ali no chão Tu já deve ter visto como ela morreu né Deve ter ficado muito pistola E as meninas tão recuando aqui Vão pegar a guarita Vão ficar Vão segurar mano Primeira safe ainda 41 vivos Partida tá bem disputada rapaziada Lembrando que a SS que tá em primeiro lugar no campeonato Já foi eliminada Então agora sobra aí A PM E a Game Over mano Na disputa Essa partida aqui é muito É muito importante Pra duas equipes mano Quem pôto aí Pôto aí vai colar na STS Então isso aí vai Deixar tudo igual mano A Coff tá na Na Brasília Que tranquilão Quem cai Brasília Geralmente não sai de Brasília rapaziada Eu acho que caiu A net dele acho que caiu PM também tá indo pra Brasília PM tá chegando Brasília aqui Parte de baixo Eliminado Eliminado Nossa Rapaziada O emulador do Black deve ter fechado mano Certeza Pra quem diz que o emulador é bom Tá aí mais uma Vai fazer O Black aí que é um dos caras que faz muita diferença mano No time Eliminado aí Se o Príncipe for esperto O Príncipe vai lá lute a ele mano Todo mundo tranquilo Todo mundo esperando a primeira ser fechar Sanidade total rapaziada Não esquece do a energy rapaziada Bora doar muita energy Bora subir a live Vamo que vamo hein mano Vamo que vamo PM e SOS Muito pronto Vamo ter lá SOS aqui mano SOS tá na casa de três andares Tá campeonando que sabe Lembrando que a SOS aí entrou no campeonato pelo Insta mano Foi uma das guilds mais curtidas lá no Insta Então também a guild é nóis tropa Deixa eu ver PM aqui PM pegou casa aqui perto do padu mano PM tá no centro da safe família Isso aí é muito bom Ajuda demais mano Vamo ver pra onde vai fechar Vamo ver pra onde vai fechar a primeira safe mano Vamo ver pra onde vai fechar Todo mundo aí tá parado mano Nenhum time agora vai querer Vai querer trocar tiro mano 41 vivos ainda Oi FD tá tendo visão da BD FD tá tendo visão da BD E tá ali quietinho E a safe fechou lá em Cupside rapaziada Cupside Tá tranquilo essa safe Vamo ver se as garotas vão arranjar Mano tem alguém dando retorno de jogo mano Tá de sacanagem véi Não sou eu mano Caboco É ok calma aí Ih eles não abertos velho Ela não vão arranjar Não acredito mano Eu não acredito Nossa senhora rapaziada Olha isso rapaziada As garotas tão muito calma no game rapaziada Não querem trocar mano Tô com a menos e não querem trocar tiro Tão só segurando Ih mas a O moleque viram O moleque já viram e vão marcar elas aqui dentro da guarita rapaziada Era mais fácil ter rajado Era mais fácil ter rajado Era mais fácil ter rajado A BD agora vai querer marcar elas aqui Até cansar filho Até a safe vir rapaziada Muito difícil aí Pra das garotas saírem daqui rapaziada Muito difícil Vou telar aqui mano que é a trocação certa Tô muito gripado rapaziada Tamo junto Agora elas rajaram Olha a menina rajando Bola dox O papa tacou um gel pra manter N1 em quem? O papa quase deitou um Mano se o papa cair aqui vai ser eliminado velho Tacou mais um gel O papa em vez de descer mano Vai ficar difícil agora a situação pra elas rapaziada A safe tá fechando A Bonnie tá com 20 de vida Tá rilando o kit aqui mano Elas tão de colete em um velho Ah não A Stephanie e a A BD também Elas tão rajando gel aqui O Vral tá embaixo rajando gel também Ih já tem o embaixo da guarita mano Eita Stephanie que isso Acho que é o Vral puxando Já deitaram uma rapaziada Essa era hora de puxar mano Se o Vral não tiver caído deixa eu telar o Vral Deixa eu ver se ele caiu Caiu Nossa o Vral caiu rapaziada Eles deitaram um era pra ter ruxado mano Se não vão perder um player É o segundo gás ainda Era pra ter ruxado mano Mas vão deixar o Vral aí mano Quero nem saber isso mesmo Nossa senhora BD perdeu um player de bobeira agora rapaziada Se as garotas Se as garotas souber administrar aqui mano Quem O que tu falou? Time 1 Koffe Koffe tá tretando Tô telando aqui a treta já SOS versus Koffe O Love tá muito lagado Vai cair mano Falta um tiro Nossa tomou uma dosada E a Koffe tá ruxando rapaziada A Koffe tá ruxando O Ares deitou 2 O Ares deitou 2 O Mito da MP40 O MX deitou mais um mano Eles deitaram 3 rapaziada 2x4 aí eles deitaram 3 da Koffe rapaziada Ih é o Kawan E a NET do Kawan caiu hein A NET do Kawan caiu Então Koffe tá aí eliminada rapaziada Pela SOS E já dá adeus a essa partida aí rapaziada A não ser que Kawan volte e meet mano Mas muito difícil A SAFE fechou aqui pra PM mano Nog Game Over É a Nog tá nas tendas E a Game Over vai ter que descer pra SAFE Essa SAFE aqui tá muito troll rapaziada Safe não aberto assim Quem não tiver gel Vai ficar complicado A Game Over agora vai descer Vai ter que trocar com a Com a Nog hein Não tem o que fazer Deixa eu ver as meninas rapaziada Elas tão dentro do gás de pistolinha Rilando fogueira Atacando tudo Ui o cara da Nog foi eliminado Que isso? O cara da Nog foi eliminado Drop com certeza Será velho? Tô achando que É a PM aqui em Foi não, é o Rafa A internet dele caiu É o Rafa É o Rafa É o Rafa É o Rafa A internet dele caiu E isso aí dá vontade pra Game Over rapaziada Mano os cara vai ficar aqui em cima da casa Vai ter ela ali não Vamos ter lá a Game Over rapaziada Que vai ter que trocar com a Nog Lembrando que a Nog perdeu um player cara Que foi eliminado a net caiu Então já tá nas vantagens mano A Bonnie foi eliminada pelo Geys aí As meninas tão muito longe velho E o Geys tá atirando muito Provavelmente elas vão morrer velho Exit rushando na BD. Vamos ter lá Exit, vamos ter lá Exit. Ó o Alan, bugador, safado. Deixou muito meado na casa, o Deus também já tá avançando por ali, tá rilando o kit. Tem um cara ali, mano, tem três da BD viva ainda, né? Três da BD viva, então vai dar uma treta maneira, hein, rapaziada. Lembrando que a BD tá na vantagem, por já tá no cover, rapaziada. Vantagem total da BD, o Deus rushou. Vamos ter lá o Deus, o Deus entrou na casa, vai cair, caiu. Caiu pro Luke King, o Luke King já deitou o Deus. E agora deixou, ó o coquinho do cara ali na janela. Dá, atira, o Deus. O Deus já deitou o Luke King, vai finalizar. Manteve a Exit na vantagem aí contra a BD, rapaziada. Agora sobrou o Papa Kill, o Luke King, o Papa Kill tá sem colete. Deixa eu ter lá o Luke King, o Luke King tá com o colete muito meado. Luke King vai tomar de lado, caiu também. Sobrou só o Papa sem colete, rapaziada. Eles vão ser eliminados pela Exit, rapaziada. A Exit tá rushando, ó o chefe, ó o gays. Ó o Alan, tá todo mundo junto agora, eles vão rushar, mano. Eles vão rushar, sabe que só tem um. Ou vão segurar. Game over trocando com a God, matou a God. Um cara só, mano. O chefe tá rushando, o chefe falou, vamos buscar. E não quer saber. Deixa eu ver se veio o colete desse. O chefe fez uma ganada boa. Fez o Papa sair do cover. E já era, o Alan engoliu o Papa. Deu o capa de P40. Quem? Ah, Nogue é game over, Nogue é game over. Ó a granada do Renan, o Elton tá por ali. Tem outro cara lá em cima rajando muito, velho. Que que é o cara lá, velho? É outro time ali em cima, não é, Elton? É, tem um time ali em cima. Calma aí, tudo aqui. O Strong tá no chão, o Elton também tá aqui dentro camperando. O Jordan tá avançando. Eles vão ter que avançar, senão vão entrar no sanduíche, rapaziada. E eles avançaram e acabaram tomando. O Elton tomou de baixo, cara. O Elton tomou de baixo e o time que tá embaixo. É a S que tá por ali e papou todo mundo. E a treta tá ensinando aqui. As garotas conseguiram sair do gás, rapaziada. E tão segurando aqui muito perto da safe. Sobrou só o Strong. Deitaram um. Mano, agora os maneques jogaram muito, rapaziada. Se eles conseguiram sair daqui vivo, meu amigo. Agora o Strong vai morrer. Não tem o que fazer, mano. O Strong tá ameado, sobrou só um X1. É o Jordan. É o Jordan versus o Moreno. E o Jordan levou o Moreno e vai ser eliminado. Eliminado pela S, rapaziada. A S aí que tava com o Tibifu na guarita. Na real tá com três, né? Mas tá rajando todo mundo. Ó o Suárez bugando mira, bugando mira. Dando muita bugada de mira. Tentando puxar capa. Tão rajando gel. As garotas tão... Cara, as garotas tão na safe ainda. Mano, não acredito. Essas garotas jogam demais, mano. E as garotas... Tem alguém rushando aqui na garota. É a S, rapaziada. A S te rushando as garotas e eliminando elas. SOS aqui sem gel. Tomando muito tiro da S. Sem kit também o Ares, mano. O Ares também tá sem kit. Eu com essa gripe aqui que tá foda. O MXM já caiu. Caiu pra S. É esse que tá jogando muito essa partida, rapaziada. Eles tão atravessando aqui, mano. Eita, o Lucas avistou. O Lucas avistou. Foi o Suárez também rajou. Sobou só o Guedes e o Alain, mano. Nossa, perdeu o player de bobeira. Partida vantagem aí pra S, rapaziada. Olha o Hewik imitando, rapaziada. Olha o top global aí, rapaziada. Olha o top global. Olha o cara na esquerda ali, Hewik. Na árvore, na árvore. O que que ele vai fazer? Vai pra safe. Vai pra safe. Não quer nem saber. Vai tacar o carro aqui. Vai... Nossa, o cara sozinho derrubou um ainda. Caraca. A S entregou o jogo. Hewik imita, rapaziada. Sobrou um 1x1x1. Olha o cara de costa pra tu, Hewik. É você e ele. Você e ele, mano. Eu acho que ele não viu o cara, rapaziada. E ele não viu o cara. Agora, quem será que vai ganhar? É o Suárez versus o Hewik. Suárez com 10 de vida. Meu amigo, a S entregou o game, rapaziada. A S... Não acredito que a S fez isso, mano. Nossa senhora, a Hewik imitou demais. Hashtag Hewik imita, família. O cara sozinho levou aí a partida, mano. Levou a partida. Game Over aí com 5 kills. God com 6 kills. 5 kills também. BD com 6 kills. É, tem uma galera aí que potou bem, mano. Aí eles não chegaram a potuar em terceiro, mano. Mas fizeram bastante kills, mano. Eles fizeram 8 kills, então potou bem. Mas é isso, rapaziada. A primeira partida aí da segunda rodada finalizada. Tamo junto, é nó. Sempre que eu toco nas festas, eles ficam falando. Esse cara é muito f***. É que ele cobra pra ser hype cantando. Se mexer, fazer fofoca. Pode pra que a gente troca e você convoca seus fãs. De SPTRJ, tem uns caras que incomodam.